Quem deu a ideia inicial, por que ele tem esse nome? Quem quer começar respondendo? Então, o Geto Zombies, ele teve início mais ou menos assim, eu acho que há um ano e meio atrás, eu estava conversando com o Fábio, da Fogo, e eu tinha acabado de conhecer ele na época, e uma hora a gente estava trocando ideias sobre essa questão de desenvolvimento de jogos, apoio, incentivo de editais, esse tipo de coisa, e uma coisa que uma hora a gente caiu na conversa foi que, embora tivessem jogos sendo desenvolvidos nacionalmente, era muito difícil a estética nacional ser abordada nesses jogos, por mais que eles estejam sendo feitos no nosso território. Então, a partir disso, eu fiz algumas pixel artes rápidas e tal, mais como um esboço mesmo, mas a gente acabou cada vez mais encorpando essa história e até chegar onde a gente está hoje, ele já passou por outros estilos artísticos e tal, a gente foi cada vez mais refinando esse processo para chegar no nível de arte que a gente conseguisse lidar com essa demanda e tudo mais, mas ele nasceu justamente dessa questão de representar os nossos cenários e ambientes de uma forma que não fosse estereotipada e que pudesse ser... que pudesse ser... a pessoa que está olhando pudesse se lidificar, sabe? É como se fosse uma identificação mais orgânica, a não ser aquela coisa tipo, vou fazer um jogo representativo por ser representativo. Você queria que a pessoa tivesse uma visão mais... É, de uma forma natural, assim, do mesmo jeito que, sei lá, o jogo do Homem-Aranha, ele se passa em Nova York, porque um jogo que tem uma temática, sei lá, de zumbis, não pode se passar num cenário brasileiro, assim, por mais que, com certeza, ele tem que ser divertido, ele tem que ter as mecânicas e tudo mais, mas por que a gente tem que sempre ficar copiando a estética de fora, assim, e esse foi o norte, pelo menos, que direciona a gente na questão artística.